Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupamos este espaço na tarde de hoje para questionar uma situação que com certeza toma conta do imaginário dos brasileiros e, consequentemente, é motivo de preocupação do povo do meu querido Estado de Roraima. Eu inicio lembrando que na última terça-feira o Brasil viveu um momento de terror, um momento de pavor, que foi o apagão que tomou conta de 18 estados da federação. A cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do nosso país, ficaram completamente às escuras. É natural que a Câmara, é positivo, inclusive, que a Câmara dos Deputados se posicione e, com certeza, o fará. Diria até que já está fazendo. Mas eu quero me referir especificamente à questão energética do meu Estado de Roraima. O Estado de Roraima tem o seu fornecimento de energia mantido pelo Complexo Guri na Venezuela. Ou seja, a energia que o roraimense utiliza é oriunda de outro país. Não é gerado dentro do nosso Brasil. Essa energia vem da Venezuela. E em matéria da Revista Veja, fato esse que já relatei aqui, de 4 de novembro, nós temos a notícia que das 20 turbinas do Complexo Guri, oito estão paradas. Oito turbinas estão paralisadas por falta de manutenção. Na Venezuela já ocorre racionamento de energia, causando àquele povo a imposição de já ter dois apagões diários, como é relatado também na mesma revista de 4 de novembro. Se juntando a isso, o presidente Hugo Chávez pede à sua população, veja bem, senhor presidente, ele é presidente da Venezuela, ele se dirige ao seu povo dizendo o seguinte, matéria vinculada no portal da G1, da Globo, que diz, se você se levantar às três da madrugada para ir ao banheiro, compadre, por que gastar este pouco de luz? Deixe a lanterna ali, na mesa da cabeceira, pediu o presidente Chávez. O presidente Chávez pede aos venezuelanos que use lanterna para ir ao banheiro. Agora o senhor imagine qual será a posição dele se precisar racionar energia ao povo brasileiro. Se ao seu povo ele pede para usar lanterna, que dirá o que ele irá, como ele irá se posicionar em relação ao povo roraimense? Portanto, essas declarações nos fazem, nos motivam, nos obrigam a ocupar este espaço para questionar este modal de energia do qual roraima hoje é refém. que está parada no Ministério Público Federal uma ação contra o governo federal que ainda vai dar muito o que falar. trata-se de uma doação de 90 milhões de dólares a Venezuela ocorrida em 1997 para a construção da linha de transmissão de energia até Roraima. pois pasmem senhoras e senhores que nos ouvem agora os brasileiros de Roraima nós rolaimenses nós além de pagarmos pela linha que foi construída do lado brasileiro nós também tivemos que pagar estamos pagando ainda inclusive a linha do lado venezuelano se hoje o sul da Venezuela tem energia agradeça ao povo brasileiro que mesmo não tendo sido consultado e esta é a razão da ação o Brasil de forma benevolente e generosa doou 90 milhões de dólares a Venezuela o problema senhor presidente é que pela constituição a carta que rege este país doações desse tipo tem que ser autorizadas pelo presidente da república mas com o aval do congresso nada disso foi seguido o congresso não foi consultado além disso há denúncias de irregularidade na construção da linha e fiz esse preâmbulo fiz esse relato em relação a esta situação da dependência de Roraima da energia da Venezuela porque em recente viagem ao estado de Roraima o presidente Lula que no seu governo demorou sete anos pasmem senhoras e senhores sete anos ele negligenciou ele virou as costas para o estado de Roraima e quando vai a Roraima e eu não sei se ele está ao par mas deveria estar porque ele é presidente do Brasil tem que ter todas as informações que dizem respeito a todos os estados da federação e Roraima faz parte do Brasil ele volto a repetir não sei se sabe ou se deveria saber desta situação da energia da Venezuela ele ao chegar ao meu estado ao meu querido sofrido e perseguido estado de Roraima